Um velho calção de banho Sentei preguiça no corpo Em uma esteira de filme Beber uma água de coco É bom passar uma tarde Itapuã É só o que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã É só o que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Uma cachaça de rolha É com o olhar esquecido Encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda rodar É bom passar uma tarde Itapuã É só o que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã É só o que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz Eu diz que diz que macio Que brota dos coqueiras É nos espaços seremos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços moremos Da lua Itapuã É bom passar uma tarde Itapuã É só o que há de Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã É só o que há de Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã, caça o que há Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor Itapuã